É o movimento do Black Week da Cia Luz, tudo com 50% de desconto, é isso aí, é metade do preço. Olha esse lustre, pra quem curte uma coisa moderna e descolada, olha esses pendentes. De R$ 4,542 por apenas R$ 2,271. É um lustre lindo pela metade do preço. Tem muita coisa, gente, tem decoração, esse tipo de decoração que tá super em alta agora, com 50% de desconto. Pra quem gosta de um lustre super moderno, um pendente super moderno, olha isso aqui. O preço original dele era R$ 6.237, agora com 50% de desconto por apenas R$ 3.118. Tudo com 50% de desconto, gente. Gente, decoração, olha essa peça, que linda, isso aqui é um aparador lindíssimo, metade do preço. As estatuetas lindas, decoração, metade do preço. Toda linha de lavabo, uma linha de lavabo maravilhosa, com 50% de desconto, olha isso. É tanta coisa que não dá pra mostrar tudo. Pra ver tudo, só tem um jeito, é vindo pra cá. É o Black Week da Cialuz, do dia 16 ao dia 30 de novembro, pra você. Na Avenida Presidente Vargas, 866.